Salve amigos, estou de volta com a música 155, hoje completam 36 anos que o disco Born in the USA do Bruce Springsteen foi lançado. Eu ouço esse disco muito, adoro esse disco desde moleque, então queria cantar essa música para vocês, Bob Jim, música 155. Bom, eu vim para a sua casa o outro dia, sua mãe disse que você foi embora. Ela disse que não havia nada que eu poderia ter feito, não havia nada que ninguém poderia dizer. Me e você, nós conhecemos o outro, desde que nós fomos 16. Eu gostaria que eu tinha conhecido, eu gostaria que eu pudesse chamar você só para dizer adiante. Bob Jim. Now you hung with me, when all the others turn away, turn up their nose. We like the same music, we like the same pants, we like the same clothes. We told each other that we were the wildest, the wildest things we ever seen. Bob Jim. I wish you would have told me, I wish I could have talked you just to say goodbye. Bob Jim. Now we went, walking in the rain, talking about the pain that from the world we hid. Now there ain't nobody, nowhere, know how, gonna ever understand me the way you hid. Maybe you'll be out there on that road somewhere, in some bus, or train driving alone, in some hotel room. You'll hear a radio playing and you'll hear me sing this song. Well if you do, you'll know I'm thinking of you, and all the miles in between. And I'm just calling, one last time, not to change your mind. But just to say I miss you, baby, good luck, goodbye. Bye baby gee! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto